Está estudando para o TJ São Paulo e está sofrendo com raciocínio lógico? Não sabe mais o que fazer para acertar as questões? Então veja esse vídeo até o final. Vem comigo até o final que você vai ver que a tua ideia vai mudar em relação ao raciocínio lógico. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ajudamos nossos alunos a aprender raciocínio lógico de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas através do método MPP. Nesse vídeo eu vou te ensinar a acertar as questões de raciocínio lógico sem preocupações algumas. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando o sininho, porque todo dia tem vídeo novo e esse é o primeiro passo para você aprender raciocínio lógico. Então vamos lá, olha aí, acerte as questões de RLM sem preocupações, é um aulão para o TJ São Paulo. Você deve estar falando assim, Renato, isso não é para mim, cara. Eu não consigo, eu já tentei de tudo, galera. Eu acredito muito que você consegue com o método MPP. Sabe por quê? Por conta de casos de sucesso como esse da Juliana. Vamos lá? Olá, queridos professores. Quero deixar aqui um agradecimento e relatar que esse investimento foi, sem sombra de dúvidas, um dos melhores dos últimos tempos, pois me aproximou da matemática de maneira muito agradável, sendo que quando é o dia da matemática eu não corro mais de medo, corro é para acertar as questões. Está aí, a Juliana antes corria de medo do dia da matemática e hoje ela corre para acertar as questões. Essa é a transformação que o método MPP promove na vida dos nossos alunos. Então, aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, aqui está a do Marcão, Instagram e Facebook, e vamos começar. Vamos lá? Vamos começar. Simbora. A alternativa que corresponde à equivalente. Já começamos com a questão de equivalência. O Nesp adora isso. Você que vai fazer a prova do TJ de São Paulo tem que estar com isso na mente, cara. Da proposição composta. Se as frutas estão maduras, então é tempo de colheita. Galera, cara, falou de equivalência, no método MPP nós ensinamos as duas. A equivalência 1 não tem troca de conectivo. É o nega tudo e inverte. Mas, Renato, o que é a conectiva? Aquilo ali, eu sei então. Está ali. E a equivalência 2, galera? O que é a equivalência 2? É o famoso Neymar. O que é Neymar? Você nega da frente, muda para o ou e mantém a de trás. Imaginado, são duas equivalências. Como eu vou saber qual usar? Galera, já começa. Identificou que o problema é de equivalência, que está escrito. Já faz a equivalência 1. A equivalência 1 não tem troca de conectivo. É só você inverter. Se as frutas estão maduras, então é tempo de colheita. O que vai ficar? Se não é tempo de colheita, se não é tempo de colheita, então tem que negar tudo e inverter. Aqui na frente está o que? As frutas estão maduras. Vai ficar como? As frutas não estão maduras. Então, como é que fica a brincadeira? Se não é tempo de colheita, então as frutas não estão maduras. Eu neguei tudo e verti. Reparou? A de trás foi para frente negando. A de trás veio para frente negando. E a da frente foi para trás negando. Neguei tudo e verti. Agora tem que ver qual a resposta que tem isso. Ó, letra B. Se não é tempo de colheita, então as frutas estão maduras? Não. Tá? As frutas não estão maduras ou é tempo de colheita? Não. Não tem essa resposta, Renato. Ai, meu Deus. Ó, aqui. Se é tempo de colheita, então as frutas estão maduras. Não tem essa resposta. Ai, meu Deus, Renato. O que eu faço? Não entra em desespero, não, filhão. Então, volta na frase original e usa a equivalência 2, que é o Neymar. A primeira coisa que você deve fazer quando vai usar o Neymar é voltar na frase original, trocar o centão e botar o ou. E depois disso, botar o Neymar para jogar. Nega na frente, mantém atrás. Então, as frutas estão maduras. vai ficar as frutas não estão maduras. Ou, aí atrás você mantém. É tempo de colheita. É tempo de colheita. ou é tempo de colheita. Agora tem a resposta. Letra A. As frutas não estão maduras ou é tempo de colheita. Qual é a resposta? Letra A. Marca aí o V da vitória na letra A. Show de bola? Beleza. Promete que não vai esquecer. Então, tu já aprendeu a usar a equivalência. Acabou. Não erra mais. Agora é só treinar. Tudo bem? Vamos para a próxima. Questão de... Muito interessante. O Neymar também adora. Considere falsas proposições do seguinte. Então, é tudo falso. Olha que legal. Você vai assumir que tudo isso é falso. A partir dessas proposições, existe uma única possibilidade de ser verdadeira a afirmação. Galera, você tem que focar no conectivo que está aqui. Aqui é o OU. Aqui é o E. Aqui é o OU. E aqui é o E. Tudo bem? E aí, para ser falso, você vai ter que saber a tabuada lógica. Eu só vou falar do E e do OU que são os que estão aí. A tabuada lógica do E diz que tudo V dá V. E a tabuada lógica do OU diz que tudo F dá F. Tá? Ou seja, o E só é verdade quando tudo é verdade. E o OU só é falso quando tudo é falso. Então, como aqui tem o OU que está dando falso, eu consigo garantir que João não foi a festa falso, Cláudio foi trabalhar falso. Sem medo. Dá o mesmo pensamento. Aqui tem o OU e aqui é falso. Então, Daniel saiu da casa é falso, Rafael não foi ao bar, ele é falso. Tudo bem? O E, tudo V, dá V, para dar F tem vários casos. Agora que eu sei disso, desses daí, eu vou começar a distribuir ele. Vamos ver onde tem João não foi a festa. João não foi a festa é falso. João não foi a festa é falso. Tem mais João não. Cláudio foi trabalhar, não aparece mais. Agora, Daniel saiu de casa é falso. Está aqui. Daniel saiu de casa é falso. Agora repara, o conectivo que se encontra aqui é o conectivo E. E o E só é verdade quando tudo é verdade. Como esse cara aqui de trás já é falso, o resultado já é falso. Já está certo. Então, você nunca vai conseguir garantir nada sobre o Lucas. porque o Lucas saiu de casa pode ser verdadeiro ou falso. Então, já meto uma interrogação. Pode ser verdadeiro ou falso. Por quê? Porque o resultado já está pronto. Não dá para afirmar nada sobre o Lucas. E aqui, o Lucas caiu da escada é o mesmo pensamento. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Ué, por que pode ser verdadeiro ou pode ser falso? Por quê? Ué, tudo V dá V. Quando um é falso, o resultado já é falso. Já está certo. Tudo bem? Mas vai dar para eu afirmar porque eu consegui outras coisas. Ó, Lucas caiu da escada. Interrogação, porque eu não sei. É verdadeiro ou falso? João não foi à festa. Ó, João não foi à festa é falso. Daniel saiu de casa. Daniel saiu de casa é falso. Cláudio foi trabalhar. Falso. Rafael não foi ao baile. Ó, Rafael não foi ao baile. Isso é falso também. Então, você entra em desespero porque vê que tudo é falso. Mas olha como essa questão é maldosa. A partir dessas proposições existe uma única possibilidade de ser verdadeira. Qual que tem uma única possibilidade de ser verdadeira? Só a letra A. Porque ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Todas as outras eu sei que são falsas. Muito maldosa essa. Muito maldosa mesmo. Tá legal? Então, fica ligado aí pra não errar. Chorebola? Simbora lá pra próxima então. Bora? Alternativa que corresponde à negação lógica da proposição composta. Todos os cantores são músicos e existe advogado que é cantor. Ai meu Deus. Primeira coisa. Pra negar o E, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o E e botar o O. Então, eu vou focar onde tem O. aqui, ó, tá só o E, tá fora. Aqui tá o O, vou trocar ideia. Aqui tá o E, tá fora. D, aqui tá O, vou trocar ideia. E aqui tá O, vou trocar ideia. Agora, eu tenho que negar. Pra negar o todo, é, como é que eu faço pra negar o todo? É o PEA, tá? É o PEA mais não. O que que é PEA mais não, galera? PEA de pelo menos um, E de existe um e A de algum, mais um não, que é pra negar a segunda parte. Ai meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Olha pra cá. Você vai vir aqui no todo e vai trocar por alguém do PEA, tá? E aqui na segunda parte você nega. Legal? Ou seja, na frente tem que ter pelo menos um, existe um ou algum. A letra B começa com pelo menos um, pode ser. A letra D começa com nenhum, já tá fora, porque tem que ser pelo menos um, existe ou algum. E a letra E começa com pelo menos um. Agora tem que negar a segunda parte. Então como é que fica isso aí? Como ele tá usando pelo menos um, fica pelo menos um cantor não é músico. A letra B tem isso, pelo menos um cantor não é músico. E a letra E também tem isso. Agora tem que ver atrás. pra negar o existe, o existe é a mesma coisa que o PEA. Tudo bem? E aí, pra negar o existe, o que você tem que fazer? Você tem que trocar pelo nenhum ou pelo todo, negando a segunda parte. Juntando isso, eu falo que o macete é o neto não. Porque a negação pode ser um ou pode ser o outro. Nenhum, todo negando a segunda parte. Na letra B ele botou não existe advogado que seja cantor. Tá certo, ele só botou o não existe, também pode fazer isso. Então o gabarito é a letra B. E a letra E tá o quê? Existe advogado que é cantor. Tá errado porque ele repetiu. Então o gabarito é a letra B de bola. Bem legal essa questão. A gente quebrou tudo aí nela, usou várias negações, tá? Simbora. Próxima. Uma afirmação equivalente para se estou feliz então passei no concurso. Galera, já falamos sobre equivalência. Mete equivalência 1 que é o negativo e inverte. Como é que fica? Vou botar aqui, ó. Se não passei no concurso, tem que negar, inverter. Não passei no concurso, né? Então estou feliz vai ficar não estou feliz. Se não passei no concurso, então não estou feliz. Então como é que fica? Letra B. Se não passei no concurso, então não estou feliz. Letra B já mete equivalência 1 e já veio. Lembra disso. Sempre mete equivalência 1 depois se não tiver a 2. Igual nós fizemos lá primeiro, tá bom? Próxima. Existe um lugar em que não há poluição. É uma negação lógica da afirmação. O que é que eu falei com vocês? Para negar o existe, tá? Deixa eu mudar aqui. Para negar o existe, tem a mesma coisa de negar o pelo menos 1 porque é o trio. Os três representam a mesma coisa, tá? E a mesma coisa de negar o algum. Você vai usar isso daqui, ó. O que eu chamo de neto não? O que é o neto não? Quando você for negar isso, você pode usar o nenhum e aí você repete todo o resto. E o tonão, galera, é para você lembrar que é o quê? É o todo mais o não. Negando a segunda parte, todo mais o não. Negando a segunda parte. Então, existe um lugar em que não há poluição. Como é que pode ficar a negação disso? Então, se embora lá. Ele usou aqui o todo, em todo lugar. Se usou o todo, tem que negar a segunda parte. Então, ó, não há poluição, vai ter que ficar há poluição. Em todo lugar, não há poluição. Tá fora. B, em alguns, tá errado, que é a mesma coisa. Em todo lugar, há poluição. Certíssimo. Qual gabarito, letra C. D e A estão erradas, porque em alguns, algum é a mesma coisa. Então, viu? Ele usou o todo e negou a segunda parte. Em todo lugar, há poluição. Negando a segunda parte. Show? Então, anota esse macete para você não errar mais essa negação. E, chegamos ao fim. Deixa eu aparecer aqui embaixo. trocar ideia com vocês. E aí? Toda segunda, a gente tem aula para o TJ São Paulo. Então, baixe o material aqui, tá? Em algum lugar tem aqui o material. Perdão. Em algum lugar aqui tem o material. Baixe esse material, tá bom? Baixe aí esse material. Que assim você entra na nossa lista VIP, recebe conteúdos exclusivos e participa também dos lançamentos, das pré-vendas exclusivas dos nossos cursos. Fica ligado no teu e-mail. Que é tudo por e-mail, tá bom? Então, baixa aí o material e faz alguma coisa. Vamos combinar um negócio. Você que está assistindo aqui, tá? Chegou até aqui, tá de parabéns. Clica em algum lugar. Tem o card aqui em cima se tiver no YouTube, no Facebook tem outro. Tem em algum lugar. Tem o link do nosso curso. Clica e vem assistir uma aula do próprio curso. Você assistindo essa aula do próprio curso, o que vai acontecer? Você vai conhecer como é que funcionam as aulas. Vai ver os casos de sucesso de alunos que estudaram com a gente, foram aprovados no TJ São Paulo. E vai ver todos esses quatro bônus exclusivos que nós preparamos para você. Então, não perde tempo. Quando acabar a aula, clica. Tá legal? e se bora que toda segunda oito horas tem aulão para o TJ São Paulo. Agora vamos lá a nossa mensagem final. A diferença entre ganhar e perder é muitas vezes não desistir. Então é só você não desistir. Você está muito perto. Se você está acompanhando aqui, está estudando com a gente no curso, por quê? Aqui eu te dei uma luz. Questões boas, maldosas, mas a preparação para aprovação é muito mais intensa. e muito mais intensa você encontra no nosso móvel para o TJ São Paulo. É um passo a passo do método MPP para você gabaritar. E lembre-se, a diferença entre ganhar e perder é muitas vezes não desistir. Você não pode desistir. Se você desistir, você vai estar perdendo. Então, se você não desistir, você vai ganhar. Ah, vou perder também. Não vai aprender porque você não desistiu. Tudo bem? Então eu espero isso de vocês. Gente, muito obrigado a todos. Até semana que vem. Um beijo. até a próxima. Até a próxima.